Ai, 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 ai Ser bandido é bom demais, olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai Cai, 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 cai Na rola do pai, cai Cai, cai, na rola do pai Cai, cai, na rola do pai Ser bandido é bom demais, olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai Cai, 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 cai Na rola do pai Ela foge pra caramba, pesa pra caramba Essa menina tá demais Por cima da pica, a farmacêta E nem outra amiga faz Vai, cai, vai mulher, cai, vai mulher Vai, cai, vai, cai Vai, cai, vai, cai na piroca do pai Vai, cai, vai, cai Cai na piroca do pai Vai, cai, vai, cai Cai na piroca do pai Avistei os menor de longe Quero dar a buceta só pros traficantes Só vou rebolar gostoso por menor que tá de peça Sento com a buceta, sento, sento com a xereca Sento com a buceta, sento, sento com a xereca Só vou rebolar gostoso por menor que tá de peça Sento com a buceta, sento, sento com a xereca Sento com a buceta, sento, sento com a xereca Vocês estão curtindo o terror de espíritos Sento com a buceta, sento com a buceta Ai, 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 ai Ser bandido é bom demais Olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai Cai, 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 cai Na rola do pai, cai Cai, cai, cai Na rola do pai Cai, cai, na rola do pai Ser bandido é bom demais Olha só o que ela faz Quando vê a peça do pai Cai, 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 cai Na rola do pai Cai, cai, cai Na rola do pai Cai, cai, na rola do pai Ela foge pra caramba Treza pra caramba Essa menina tá demais Ela foge pra caramba Treza pra caramba Essa menina tá demais Ela foge pra caramba Treza pra caramba Essa menina tá demais Por cima da pica A farmacêutica E nem outra amiga faz Vai, cai, vai mulher Cai, vai mulher Vai na piroca do pai Vai, cai, vai, cai Vai, cai, vai, cai Vai, cai, cai Vai, cai, cai, cai Transcrição e Legendas por Quintena Coelho